Eu vou gravar hoje um mapa de parkour espiral no mini world, certo? Então vamos começar aqui, né? Aqui é o início, certo? Nossa, eu não quero dica de nada, não. Peraí que eu... Ah! Peraí, peraí. Ah tá, tem que tentar subir. Tem que tentar subir. Ai, peraí. Peraí. Nossa. Vou deixar uma mensagem aqui no... Ó, vou deixar uma mensagem aqui nos comentários aí, tá? Ah tá, aqui é... Tem que perceber coisa, né? Vou deixar uma mensagem aqui nos comentários e quero ver se vocês sabem o que que é. Peraí. Aqui, né? Nossa, os carinhas saíram da sala. Essa é a mensagem no chat, né? Pra vocês verem. Verem, né? Agora. Peraí. Ah... Peraí, e agora? Agora eu não sei. Ai. Nossa, vamos aí. Nossa, o carinha fica atrapalhando. Eita. Ah, tem que pular daqui, ó. Peraí. Ah! Ai, não! O cara tá tomando banho de espinho. De cacto. O espinho do Spike, né? Olha só, então tem que voltar por aqui. Esperaí. 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 Eita. Eita. O ar tá meio... Aita, peraí. Aita. Peraí do avião. Mano, dá licença aí. Não, mano. Isso aqui é impossível. Fala sério, mano. É impossível isso aqui. O que é? Mano, eu acho isso aqui impossível. Aí, mano. Só tô caindo. Nossa, ia morrer direto. Não, não, não. Quero barrar TP, mano. Quero dar TP naquele carinha ali. Vou dar um corte nesse vídeo aqui, velho. Por causa que esse parco tem impossível aqui. Agora... Vamos... Lá... Lá... Ih... Consegui finalmente depois de mil anos. Ainda vi que o vídeo tava cortado. Deu um corte no vídeo porque senão ia demorar mais de dois mil pra passar. Vocês foram um segundo, né? Mas pra mim foi... Mais ou menos uns... Trilhões de anos. Opa! 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 Pronto. Agora sim. Se o parkour foi impossível, vou usar isso aqui. Pra trapacear. O parkour impossível. Quê, mano? O negócio é... Peraí. O negócio mal foi usado! Mas não mentira que eu gasto maior dinheirão pra uma porcaria... uma porcaria dessa não esse é tá de sacanagem em jogo gasto uma coisa para uma porcaria dessa e aí vamos aqui ó ai eu devia ter pulado ali não não sai se último zinho peraí sparkler aqui já tá confundindo já ó peraí peraí gente que que a ok agora vamos determine de ter mais né jesse entrou o meu amigo que a não a não agora agora tô triste velho eu nem fui eu nem usei o negócio mano peraí agora eu sei porque também eu tava no modo agachado por isso que eu tava errando tudo ó rede parkour ó vou dar umas aulas de parkour uita agora agora a gente vem aqui ó de novo se bicho mano pelo amor Não, não, não Nossa, eu não consigo O que? Tá bom, as coisas não Não funcionam do jeito que eu espero Às vezes Mas tá bom Ah, o cara botou De barreira aqui, hein, impressão minha Vamos ver se é barreira Ok, agora vamos Pular ali Ah, velho Impossível esse parkour Parkour espiral Deve se chama parkour impossível, mano Esse nível de parkour é impossível Consigo fazer parkour difícil Assim, até que consigo, mas agora Esse nível é impossível Ok 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 Tchau E aí